Bora aprender? Um lindo chuveiro de esmalte. Vamos lá. Para o vidrinho, ó, eu fiz três tipos de vidrinho de esmalte, porque vidrinho de esmalte a gente sabe que tem vários e vários estilos. Os três eu usei a mesma quantidade de massa, que foi 3,8 gramas de massa. Para vocês eu vou ensinar esse verdinho, mas os outros dois é simples. Ó, por exemplo, se for fazer o vermelho, rolinho, bolinha, rolinho, um rolinho bem, bem grandinho, chata, achata a parte de baixo, achata a parte de cima. E está pronto. Achata mais um pouco, porque ele ficou mais. Aí, está pronto. Para fazer este. Bolinha. E aí, dá uma apertadinha, vem na mesa, aperta, aperta um lado, aperta o outro. Volto, aperto, faço um quadradinho. Certo? É este daqui. E vamos fazer este. Rolinho. Coxinha, uma coxinha mais alongada. Aperto aqui. Pressiono na mesa. E venho apertando e apertando aqui. Posiciono a base, aperto e está pronto. A parte de cima, duas gramas de massa, bolinha, uma coxinha. Aperta na base, a parte de baixo, a parte de cima também, faz. Pronto. Depois, é só pegar a estaquinha e vir marcando. Se você tiver um deste, é ótimo. Porque aí, eu fiz assim. Deixa eu amassar este daqui de novo. Vou mostrar para vocês. Como eu estou fazendo vários, isso aqui, eu gostei, que está me ajudando na produção e está saindo todos iguais. Aí, eu fiz o rolinho. Amassei. Aí, eu estou vindo aqui, coloco aqui, eu pego um lugar que tenha, que não tenha tanta cor, essas partes que corta. Coloco aqui e passo. Aí, já sai, ó. Vendo, dou mais uma achatadinha. Aí, já fica certinho. E aí, depois eu pego aqui, pego uma cola, achato, achato aqui, pinguinho de cola, coloco. O strass, eu pego, faço um furinho, um pouquinho de cola e coloco o strass. Os ganchinhos. Os ganchinhos. Ou você pode usar... Como eu estou fazendo, é para colocar de brinde dentro das minhas outras lembrancinhas. Eu não estou usando esse, que vem no saquinho que a gente compra. Eu estou usando um arame. Aqui, eu dobro ele no meio. Assim. Aperto. Não estou passando cola, porque minha massa está úmida. Fio. Até embaixo. Só precisa de uma pontinha, porque depois eu passo esse arame. E esse arame é bem fininho, ó. Viu? Deixa uma pontinha. Fica assim. Depois, como que eu embalo? Eu pego o meu cartão. Um saquinho. Coloco o meu cartão. Pego a minha lembrancinha. Coloco dentro do cartão. Fecho. E embalo junto com, por exemplo. Se fosse essa vela, eu colocaria isso aqui junto com a vela. E eu colocaria isso aqui junto com a embalagem que eu guardo a vela. Deixe seu like. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Ajude a divulgar o meu canal. Tchau. Tchau. Até a próxima. Deixe seu joinha.